Muito bem, voltamos aqui ao canal do Cablan. Vamos fazer aqui agora os mesmos sistemas aqui da aula anterior, porém agora os utilizando o método da adição. Então, vamos fazer aqui vários sisteminhas, resolver vários sistemas de equações do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando o método da adição. Então, vejamos aqui o primeiro exemplo, olha só. x mais y igual a 11. E outra equação, x menos y igual a 3. Então, o método da adição, como o nome diz, vamos adicionar as duas equações. Como? Como assim? Da seguinte forma, olha só. Vamos colocar aqui um traço e vamos adicionar as duas equações membro a membro. O objetivo de adicionar as equações é eliminar uma das incógnitas. Para isso, o sinal tem que ser oposto e o coeficiente tem que ser igual. Por exemplo, nessa equação aqui, nós temos mais 1y e aqui menos 1y. É o mesmo coeficiente com sinais opostos. Quando eu somar, vai sobrar aqui y, x com mais x, 2x. Mais y com menos y dá zero. E do outro lado, nós teremos 11 mais 3. 11 mais 3, 14. Portanto, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo o 14. Então, nós teremos 14 sobre 2. Portanto, o x é igual a 7. Depois que descobre uma das incógnitas, você volta em qualquer uma das duas equações e encontra o valor do y. No caso aqui, podemos usar qualquer uma dessas duas. Vamos usar a segunda aqui, essa daqui. Então, a segunda equação, nós temos x menos y igual a 3. Como vimos aqui, o x é igual a 7. Portanto, aqui nós temos 7 menos y, que é igual a 3. O y está negativo, passa para o outro lado, fica positivo. O 7 continua. O 3 era positivo, fica negativo do outro lado. Então, invertemos o sinal. Portanto, aqui, 7 menos 3, 4. O valor do y, então, é 4. Solução, 7 para x, 4 para y. Tranquilo? É muito mais rápido. O método da adição é mais rápido. Vamos fazer um outro exemplo aqui agora. Vejamos aqui. Muito bem, olha aí mais um exemplo. O método, então, é o método da adição. Veja que aqui nós temos um 2 positivo. O coeficiente do y aqui é menos 2, ou seja, negativo. Portanto, podemos simplesmente somar essas duas equações e aí eliminamos o y. mais 2y com menos 2y vai dar zero. x mais x, 2x. Isso aí é igual a 7 mais 5, negativo. Então, 7 mais 5 é... 7 mais menos 5 é a mesma coisa que 7 menos 5, que é igual a 2. O 2 está multiplicando desse lado, vai passar dividindo esse 2 aqui. Então, nós temos que o x é igual a 1 positivo. Encontrou o valor do x, vem aqui, qualquer uma das duas, encontra o valor do y. Pode ser na primeira mesmo. Nós temos na primeira equação o x, que é 1, mais o dobro de y, ou seja, 2y, que é igual a 7. O 1 está positivo, passa para o outro lado, fica negativo. Nós temos que 2y é igual a 7 menos 1. Passou para lá. Portanto, nós temos que 2y é igual a 7 menos 1, que vai dar 8. 2 está multiplicando o y, vai passar dividindo o 8. Então, nós temos que o y é igual a 4. Solução, então, nós temos o par ordenado 1 para x, 4 para y. Beleza? Está entendendo, meu? Esse é o método da adição. Por enquanto, está tranquilo. A gente não precisou fazer nenhum arranjo aqui, nenhuma arrumada nas equações. Só somamos diretamente aqui. Vamos ver o próximo exemplo. Olha aí mais um exemplo, então. Veja que esses exemplos aqui são todos bem bacanas, porque nós temos aqui o menos 1y com mais y. Quando a gente somar, que é o método da adição, consiste em somar as equações, menos y com mais y vai dar zero. 2x com x vai dar 3x. Então, 3x é igual a zero mais 15, ou seja, 15. O 3 está multiplicando, vai passar dividindo o 15. Então, nós temos que o x é igual a 15 dividido por 3, portanto, o x é igual a 5. Encontrou o x, volta em qualquer uma das equações e encontra o y. Vamos substituir, então, nessa primeira equação aqui. 2 vezes x, o x é 5, menos y é igual a zero. O y passa para o outro lado, 2 vezes 5, 10. Portanto, o y é igual a 10. Solução, então, 5 para x, 10 para y. Solução, beleza, meu? Então, é isso. Esse é o método da adição. Ele é mais rápido do que o método da substituição. Vamos fazer mais um exemplo. Olha aí, mais um exemplo. Lembrando que a gente está usando aqui o método da adição. Mais uma vez aqui, os coeficientes são os mesmos. Então, basta nós simplesmente somarmos as duas equações. x com mais x, total 2x. y negativo com y positivo vai dar zero. Isso aqui é igual a 6 menos 7 menos 1. Portanto, o x é igual a menos meio. O 2 estava multiplicando, passou dividindo. Encontrou o x, volta e encontra o y. Então, nós temos aqui que menos meio com menos y é igual a 6. O que acontece? Manda o menos meio para o outro lado, ou melhor, traz o 6 para cá. Então, vai ficar menos meio. O 6 era positivo, desse lado fica negativo. E o y era negativo, do outro lado fica positivo. Temos uma adição aqui de uma fração com o número inteiro. Então, nós calculamos o MMC. MMC entre 2 e 1. Lembrando que quando não tem nada aqui embaixo, podemos transformar em fração também. Então, isso aqui vai dar 2 embaixo, no denominador. E aí, nós fazemos a conta. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1, menos 1. Menos 2 dividido por 1 dá 2, vezes 6, vai dar 12 negativo. Isso aqui é o y. Menos 1 com menos 12, vai dar menos 13 sobre 2. Esse é o valor do y. Portanto, a nossa solução é o par ordenado. Menos meio para x, menos 13 meios para y. Beleza? Ele é mais rápido, esse método. Vamos fazer mais um exemplo. Olha aí, mais um exemplo. Então, esse exemplo aqui já foi feito. Então, vejamos aqui mais um exemplo. Vamos aqui, agora é o seguinte. Perceba que nós temos aqui os coeficientes do y são iguais. Não tem o sinal oposto aqui. Então, nós temos que fazer com que esse sinal seja oposto. Lembrando que nós temos a propriedade que você pode multiplicar ou dividir ambos os membros de uma igualdade sem alterá-la. Da mesma forma, eu posso somar ou subtrair qualquer valor aqui em ambos os membros da igualdade que ela não vai se alterar. Utilizando essa propriedade, nós vamos aqui multiplicar essa linha inteira, essa equação aqui, por menos 1, com o objetivo de mudar o sinal. Então, nós vamos multiplicar toda a linha por menos 1, obtendo um novo sistema. Olha só. 3x vezes menos 1 dá menos 3x. y positivo vezes menos 1 vai dar y negativo. E 5 positivo vezes menos 1 vai dar menos 5. Essa equação é equivalente a essa, pois, como nós multiplicamos ambos os membros, não altera a igualdade. É a mesma equação. A segunda equação, nós vamos copiá-la aqui embaixo. Então, nós obtemos aqui um novo sistema. E agora, a gente procede da mesma forma anterior. Olha só. Vamos adicionar as duas equações. Menos 3x com mais 2x, nós temos menos 1x. Menos y com mais y, cancela. Aqui vai dar zero. E do outro lado, nós temos menos 5 com mais 4, dá menos 1. O menos 1 está multiplicando o x, passa dividindo. O menos 1 do outro lado, nós temos menos 1 dividido por menos 1. Portanto, o x é igual a 1 positivo. Encontramos o valor do x, escolhemos uma das duas equações para encontrar o valor do y. Então, nós temos, por exemplo, na primeira equação, que duas vezes... Na segunda equação, duas vezes x, ou seja, duas vezes 1, mais y é igual a 4. Duas vezes 1 é 2. Mais y é igual a 4. O 2 está somando de um lado, está positivo de um lado, fica negativo do outro. Nós temos que y é igual a 4 menos 2. Ou seja, o y é igual a 2. Portanto, descobrimos aí a solução do sistema. É 1 para x, 2 para y. Beleza? Vou fazer mais uma aqui para a gente finalizar. Mais uma. Olha aqui o nosso último exemplo, então, dessa videoaula. Nesse exemplo aqui, nós temos o quê? Que arrumar essa equação aqui a 1. Então, vamos rearranjar ela. O que acontece? O x está desse lado, vai continuar. E agora, o menos 3y vai mudar de lado. Então, vai ficar positivo desse lado aqui. Mais 3y, isso aqui é igual a 5 positivo. Depois que a gente arruma aqui, reorganiza as equações, aí nós fazemos o procedimento. Que é o quê? Deixar uma das incógnitas com o mesmo coeficiente, só que com sinais opostos, para a gente somar e sumir com uma delas. Aqui é o que está mais fácil para a gente transformar em sinais opostos. É a primeira aqui. Então, vamos eliminar o x, tá? Para eliminar o x, precisa deixar aqui um menos 2. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos multiplicar essa linha inteira aqui por... Essa linha inteira aqui por menos 2. Então, menos 2 vezes x vai dar menos 2x. Menos 2 vezes 3 vai dar menos 6y, tá? Menos 2 vezes 3y. E desse lado aqui, menos 2 vezes 5 vai dar menos 10. Copiamos a segunda equação do jeito que está, certo? E aí, nós obtemos esse novo sistema aqui. E aí, basta somar as duas equações. Olha só. Menos 2x com 2x positivo vai dar zero. E vai sobrar aqui, ó, 6y negativo com mais 1y negativo menos 7y. Isso aqui está dando 14 negativo. Tem menos 10 com mais menos 10. Com mais menos 4 vai dar 14 negativo. O 7 negativo está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo menos 14. Pronto. Então, nós temos menos 14 com menos 7. Na divisão, menos com menos vai dar mais. 2 vezes 7, 14, tá? Então, 14 dividido por 7 dá 2. Encontrou o y, volta aqui e encontra o x, olha só. Então, vamos aqui na primeira equação, está mais simples. Nós temos que o x é igual a 5 menos 3 vezes y, ou seja, 3 vezes 2. Portanto, o x é igual a 5 menos 6. Ora, 5 menos 6 é igual a menos 1. Portanto, a solução do nosso sistema é menos 1 para x, 2 para y. E com isso, encerramos aqui essa videoaula de hoje com todos esses exemplos aí para você aprender a resolver um sistema de equação do primeiro grau com duas incógnitas, utilizando o método mais prático, que é o método da adição. Esse conteúdo aqui é para os meus alunos do oitavo ano. Lembrando que existem outras maneiras de resolver um sistema, com sistemas mais complicados, mais complexos. Mas isso já é assunto para o ensino médio. Beleza? Essa videoaula fica por aqui. Até um abraço. Até mais.